E aí pessoal, eu sou o Filipe dos Anjos, vim aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu trago aqui pessoal mais uma gameplay de Resident Evil 4 E hoje a gente vai trazer aqui no canal nada mais nada menos de como conseguir uma arma secreta aqui no Resident Evil 4 É isso mesmo, mas vamos lá, sem mais delongas vamos iniciar aqui a gameplay Mas não sei antes pedir para vocês deixarem o like, ativar o sininho e se inscrever no canal Se inscreve no canal aí para ajudar a gente, a gente é um canal novo, estamos esforçando aqui para trazer gameplay maneira para vocês Beleza? Quanto com a ajuda de vocês, hein? Senta o dedo no like, ativa o sininho e se inscreve no canal Vamos lá, vamos iniciar aqui, é iniciar uma nova história, vamos seguir Lembrando pessoal, que a gente já trouxe aqui as primeiras considerações e o primeiro vídeo de Resident Evil 4 Eu vou deixar nos cards aqui em cima para vocês, se não assistiu, assiste lá, tá? Dá a hora também, beleza? Vamos lá Vamos pular essa cena aqui para ser mais rápido A gente já viu isso no vídeo anterior, né? Vamos pular Beleza Aqui é só a gente seguir, vamos seguir Vamos seguir Será que ele foi muito longe? Tem um cachorrinho morto aqui Vamos embora Abaixa aí, linho Consegui, entra dentro da casa Cara, esse jogo está muito foda E olha que é só a demo, hein? Vamos embora Aqui tem um negocinho Vamos ver aqui Só para seguir o ritual Vamos embora É só seguir, pessoal Tem muito o que fazer nesse início, não Agora vai aparecer um forasteiro Pessoal Pessoal, se estiver gostando já se inscreve no canal aí para ajudar a gente, beleza? Agradeço de coração Não sei por que, mas esse jogo me deixa tenso Mesmo sabendo a grande maioria das coisas que vai acontecer Quer dizer, se seguir o Resident Evil 4 de Play 2, né? De tanto que eu joguei Mais ou menos sei o que vai acontecer Mais ou menos sei o que vai acontecer Olha para trás Olha para trás Beleza Beleza Aí apareceu a arma aqui A gente já está com a arma Pega a chave Vamos seguir Vamos entrar aqui Usa a chave Mata aquele carinha ali que vai aparecer Só seguir por aqui Um policial morto Foi esfolado vivo Por aqui a gente segue Não importa como você faça Mas tem que matar esses carinhas que vão aparecer aqui Aqueles aqui Feito isso Abre o inventário E tira tudo que está dentro do seu inventário É isso mesmo Joga fora mesmo Desequipar Descartar Vamos descartar Esse sangue aqui também Descartar Na verdade vamos usar ele logo Descartar E só seguir Dessa forma a gente Vamos só correr Para em nada Não pega item nenhum Só foge Que não tem Deixa lá Um Descadulado Já Descadulado Algumas recordações do que aconteceu A filha do presidente, a filha do presidente é a Ashley né, quem jogou lá atrás sabe bem quem é Eu tenho que ir, a gente se fala Eu vou dar o meu jeito Carinha amadadão Feito isso, chegou nessa parte aqui, só seguir Lembrando que vocês não podem pegar item nenhum, hein Não pega item nenhum, só segue em frente Nessa parte aqui não olha no binóculos, só corre Passa por esse carinha aqui ó, entra aqui na vaquinha E vai aqui nesse poço, geralmente ele tá fechado, mas dessa forma que a gente fez vai estar aberto Aqui você só segue ó, e aqui vai tá a arma Ó, a arma tá aqui Então lembrando, vocês não podem pegar item nenhum Só seguir em frente, beleza? Pegando a arma Você pega esses itens aqui quando dá pra pegar, uma faquinha Show E aqui você já sobe, já sobe pra fugir Vambora Aqui você meio que roda, né, pra pegar um pouco desses itens aqui Que tá aqui Essa arma é da hora Eu vou atirar pra vocês verem já já com ela Feito isso Vamos entrar na casa e vamos seguir Ah, meio que é a história, né Vamos lá, pegar esses itens aqui o mais rápido que pode Vamos subir, pegar a shotgun que tá aqui Ah, boa Pega essa granadazinha aí também Ah, foi mal Só tomar cuidado pra não morrer com esse cara aí Vamos botar a shotgun que é melhor Olha É só esperar tocar o sino Eu quero ver você subir aqui Não dá pra passar Aí é só esperar tocar o sino E seguir meio que a história do jogo Caramba, ele tacou o bagulho Vamos correr daqui Senão ferrou Aqui não tem jeito Tem que seguir meio que a história Ah filha da mãe Abri o inventário Vamos usar aqui uma R Vamos seguir Caramba, os caras atacam as coisas Ah, e tocou o sino Quase morri La cabana Tocou o sino e ele meio que para Tudo que estiver fazendo E só segue De fato eu pensei que nesse início do jogo Eu teria que matar aquele carinha da Serra Elétrica É da hora Pessoal, se gostou Se está gostando aí Se inscreve no canal para ajudar a gente Enquanto com a ajuda de vocês Como vocês estão vendo? Resident Evil 4 Aqui tem umas conclusões finais Vamos embora Agradecendo por jogar Lembrando que essa é uma demo Disponível em 3 de 24 de 2023 Vamos embora Bem, aqui a gente terminou Só lembrar para vocês que a arma vai estar com a gente Vamos só iniciar de novo Para mostrar para vocês que a arma vai estar com a gente Belezinha? 30 de setembro de 98 Aqui a gente segue o jogo normalmente Até chegar naquele carinha lá A primeira cabaninha onde a gente mata os carinha Aqui Vamos até aqui Vou mostrar para vocês que a arma ainda está aqui com a gente Busco a um polícia Vem aqui E viviremos com a gente Porque... Vem aqui 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 chegou aqui é só olhar o inventário olha inventário que a arma está aqui com a gente beleza pessoal então realmente funciona bem a gente já trouxe que a gente queria que para você que ela trazer essa arma secreta espero que vocês tenham gostado se pudesse escrever no canal ativar o sininho deixar aquele like marotaço olha o gameplay de qualidade que a gente tá fazendo aqui para vocês beleza pessoal mais uma vez muito obrigado de coração fiquem com deus até a próxima gameplay tchau tchau